É isso aí pessoal, terça-feira 19 de fevereiro de 2019, estou aqui em Santos começando essa imagem aqui, bem interessante porque ali temos o farol do canal 6, a frente do farol está passando ali a equipe, uma das equipes que faz a limpeza das praias todos os dias aqui em Santos, o caminhão vai recolhendo o lixo e também não só aqui perto dos jardins como também ao longo da areia e olha só que legal essa imagem que a gente tem de um dia ensolorado, céu azul, depois de assim alguns dias de nuvens, chuvas neste mês de fevereiro de 2019, em janeiro nós tivemos muito sol e calor, mas fevereiro foi um mês aí que marcou aí, está marcando com muita chuva, então olha só que gostoso, uma inspiração para o vídeo né, um céu azul, estou aqui olha, em frente, olha tem aqui um busto, este aqui é o Brigadeiro Rafael Tobias Jaguiar, vocês devem estar lembrando do nome Tobias Jaguiar, exatamente, as rodas ostensivas Tobias Jaguiar, que é a rota né, porque ele é o patrono da polícia militar no estado de São Paulo, ele viveu na segunda metade do século XIX, chegou a ser presidente da província, que seria a atual governador do estado de São Paulo, por duas vezes, e ele foi o segundo marido da Marquesa de Santos, a Domitila, que foi amante, vamos dizer assim, do Dom Pedro I, e depois ele foi o primeiro, e depois ele casou-se com ela, e ele faleceu justamente aqui em Santos, na verdade, a bordo de um navio, quando ele estava indo para tratamento médico, enfim, é uma história que a gente tem que registrar aqui, e você sabe que aqui nos jardins da praia existem várias homenagens, várias figuras ilustres, vários bustos, estátuas, monumentos, então, ali à frente, eu já mostrei ali, olha, é o João Otávio, que foi quem idealizou ali o Instituto Escolástica Rosa, que é ali, aquele prédio ali, eu já contei essa história no outro vídeo, e assim por diante, então, os jardins da praia também tem esse lado importante para as pessoas, das homenagens, né, aqui existe até os mastros para assistiamento de bandeiras, para fazer a homenagem ao patrono da Polícia Militar no Estado de São Paulo. Bom, estou aqui, então, na praia da Aparecida, que compreende aí entre os canais 5 e 6, e olha só que gostoso o jardim, porque o que acontece? Santos, para lá, é a confusão do trânsito, ali é a areia do mar, então, nem todo mundo vai sempre pisar na areia do mar, então, aqui, olha, temos uma faixa ajardinada, que são os jardins da praia de Santos, que, inclusive, entrou no livro Guinness como o maior jardim de praia urbano do mundo, né? Então, e um banquinho aqui à espera de alguém, e às vezes esses banquinhos são concorridos, bastante concorridos aí nos dias, principalmente no final de semana, né? Então, a pessoa pode vir aqui, sentar, descansar, da corrida, enfim. Olha aí, equipe da limpeza urbana, e nós vamos nos aproximar um pouquinho aqui. Claro, todo mundo quer ver o mar aqui, né? Com certeza você pede, ah, eu quero ver a praia, né? É, e é uma paisagem, assim, já bem típica. Bem que a gente, quem conhece Santos, sabe identificar os pontos. Olha lá, o pessoal praticando esporte, e que a gente vê muito isso, né? Muita gente, equipes aí, personal trainer, ou então pessoas ali que vão fazer sua caminhada, fazem seu exercício, que justamente muita gente, aliás, por recomendação médica, né? Pra evitar parar de ter uma vida sedentária. E Santos, olha, de graça, né? Você tem toda essa pista de corrida e de caminhada pela hora lá toda. E de manhã a gente vê bastante gente. Ainda são 7h40, quase, nem são 8h ainda, uma senhora correndo ali também. As paisagens que eu gosto. Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. O farol do Canal 6. Ali é o Canal 6. E ali é a Ponta da Praia. A partir do Canal 6, a Ponta da Praia. Vamos lá. E do outro lado, claro, a Ilha Porchat. Já fica em São Vicente. A Ilha Orubu-Pessar, aquela ilhazinha no centro da tela, que é uma ilha particular, está no município de Santos. E, claro, a faixa de areia e os prédios que sempre estão aí contornando a orla da Praia de Santos. Celebrando aí um dia de céu azul, lógico, a chuva também é importante, né? As pessoas falam, ah, chuva, mas se não falar da chuva, a chuva é lógica, a chuva é muito importante. Mas um dia de céu azul compõe uma paisagem fantástica, né? E ali é a linha do horizonte. Ok? É isso aí, minha gente. Um vídeo apenas para registrar Santos. Eu sei que muita gente aí mora, já morou em Santos, ou tem saudades da terra. E aí, está aí. Nossa cidade está aqui, a espera das pessoas, né? De você vir aqui contemplar um pouco. Às vezes, até apenas alguns minutos aqui. Uma caminhada, vai, do canal 6 até o canal 5, que dá mais ou menos um quilômetro. E coisas assim... Uma atividade física constante. Não precisa ser exagerado, já é importante, né? Então, é bem legal a gente registrar isso aqui na nossa cidade de Santos. Queria agradecer a você, que sempre me acompanha. As pessoas que eu encontro na rua. É engraçado que eu não apareço muito nos vídeos, né? Eu não gosto de aparecer. Eu não quero me autopromover. Acho isso uma coisa que não é o meu objetivo, né? Enfim, o objetivo mesmo é deixar esse legado de imagens para a posteridade, né? Então, mesmo assim, as pessoas me encontram na rua e me cumprimentam. Olha, eu assisti seu vídeo. E, olha, eu fico tão contente, porque... É um reconhecimento, né? Sem ter essa pretensão de ser mais importante do que a imagem. Muito pelo contrário. A imagem, o assunto, sempre vai ser mais importante. Então, agradecer a você que comentam, você que está sempre aí assistindo os vídeos e dando sugestões. E é isso aí. Estamos registrando a Cidade Santa, que é a paróquia Sagrado Coração de Jesus. E ali, olha, em meio à paisagem, o McDonald's da praia. É isso aí. Valeu, gente. Grande abraço e até a próxima.